A CIDADE NO BRASIL 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 Ofteio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL runs A CIDADE NO BRASIL foi-lhe perguntar para ele ensinar como é que se enterra. Do avô foi-lhe perguntar para ele e ela ensinar como é que se enterra. As pernas dela abria aquele pobre velhinho e do avô só dizia enterra mais devagarinho. As velhas vão terminar e a vou apresentar agora é três pedidos. As velhas vão terminar antes vou apresentar agora os três pedidos. Dar palmas não é o erro ao queixo e ao quezerro que vieram dos aifes. Dar palmas não é o erro para o queixo e para o quezerro que veio lá dos aifes. E na ponta bem tão há o outro que se espalde é o maior marrão que vive na Ribeira. Obrigado. e aí É só um cantinho de Portugal